Olá amigos e amigas, procure não ler coisas desagradáveis e tristes, escândalos e desastres. Leia e pense somente o que é bom e puro, belo e verdadeiro. Afirme a si mesmo que estes são os únicos estados dignos de Deus e do homem. Não converse sobre suas doenças, dificuldades ou pobreza. Quanto mais falar nisso, mais as agravará. Converse apenas sobre fartura e saúde e viva com otimismo e alegria. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com radialista e mestre de cerimônia Everton Guedes.